Em meio às notícias de aumento dos combustíveis e do gás de cozinha, o presidente anunciou a retirada dos impostos federais para amenizar o impacto político sobre seu governo. No caso do gás, os impostos federais representam 3% e no diesel 9%. A redução valerá por tempo indeterminado no gás de cozinha e por dois meses no diesel. Mas o maior impacto fiscal sobre os preços são os impostos estaduais, em média 15%. Mas por hora, nenhum governador se pronunciou sobre uma eventual redução da carga tributária estadual. Claudemir Razadori, representante comercial, tem na gasolina um dos principais insumos de seu trabalho. Já está reservando mais dinheiro de seu orçamento para pagar a conta. Um custo bastante grande, na verdade, porque a gente usa o carro dia a dia para o trabalho, na verdade, se depende do carro, na verdade. Mas o combustível representa muito para nós no custo, né? Então chega no final do dia, no final do dia do mês, na verdade, ele se torna bastante oneroso, na verdade, né, Beto? A Petrobras informa que o preço do gás de cozinha tem a seguinte composição, 47% custos do próprio gás, 35% distribuição e revenda, 15% ICMS, 3% impostos federais. Já no diesel, a Petrobras informa, com base no S10, que a composição tem este perfil, 49% custo do combustível na Petrobras, 15% distribuição e revenda, 13% custo do biodiesel, 14% ICMS, 9% impostos federais, como PIS, PASEP e COFINS. Percebam que, no caso do diesel, 23% de seu custo é imposto. E nesta conta, olha que ainda não entrou a CID, um imposto criado em 2001 e que incide sobre os combustíveis no Brasil. Na Bombos, preços já estão com os novos reajustes implantados. Marcos Carvalho, gerente do Posto Tigrão, destaca que para o setor a expectativa é de que não ocorram novos aumentos tão rápido. Por enquanto, não. Não existe nenhuma expectativa de reajuste, não. E a gente espera que, com essa mudança, o que importa para a gente aqui na ponta é que os preços diminuem. Para a gente, revendedor, e para o cliente, enfim, é muito melhor essa baixa no preço. Então, esperamos que, com essa mudança do presidente, haja algum reflexo positivo aqui para a ponta. Tanto para a gente como revendedor, tanto para o cliente também. Tanto para o cliente também.